Tinha uma expressão que a gente usava quando a gente batia de frente com aquelas garotas cheias de frescuras que tem por aí. Tem alguma delas aqui? Que não? Aí a gente perguntava assim, vem cá, a tua mãe é moça? A música chama-se, a tua mãe é moça! A música chama-se, a tua mãe é moça! Cheia de frescura, muito puritana! Achava indecente, ligou o homem pra cama! Não sei se é doente ou é louca! Cuidado com a gilete na bolsa! Domingo ia, me saía, a paz me conversava! Dizia que era santa e que nunca pensava! Queria ter um filho trazido pela cegonha! Já a mãe que saia, uma pouca vergonha! Não sei se é bá e a casa e lava louça! Só que assim, nunca pergunto se ela tem a mãe moça! A tua mãe é moça! A tua mãe é moça 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 Eu quero que vocês cantem comigo O refrão dessa música, ok? Ok! Mas primeiro nós vamos aquecer as vozes Primeiro eu, depois vocês Eu falei, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Amém. Vocês já estão no clima mesmo E agora Vocês vão contar o refrão comigo Eu vou repetir as palavras Tua mãe é moça E logo em seguida Vocês Tua mãe é moça Eu quero ver Esse teatro tremer, ok? A tua mãe é moça É moça É moça É moça É moça É moça Mosa, moça, moça Mosa, moça, moça Guasam pra caralho, Guasam pra caralho I do all my emotions Não sei Não sei A tua merda está Muito obrigado A tua merda está